É o item de número 18, que foi destacado do bloco. Processo número 4850000620 de 2012, recurso administrativo interposto pela Manaus Transmissora de Energia, em fase do auto de infração número 22 de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência de fiscalização do cronograma de implantação de obras. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia, e há um pedido de sustentação oral para este item. Mediante o auto de infração número 22 de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, aplicando a penalidade na Manaus Transmissora de Energia de Multa, no valor de R$ 79.861,41 e advertência. As penalidades foram aplicadas em fiscalização do contrato de concessão de transmissão número 10 e do cronograma de obras além de transmissão em 500KV, Oriximina, Itaucautiara, Itaucautiara, Cariri, e das subestações 500, 138KV e 150MVA, Itaucautiara e Cariri. Então, foram encontradas duas não conformidades. A primeira, deixar de observar os procedimentos de rede, falta de sistema de gravação de voz, penalidade de advertência, e descumprimento nos prazos de implantação do empreendimento, uma penalidade de multa de R$ 79.861,51. Inconformada com o cenário, recorreu ao contrato de infração, alegando que, quanto a N1, não houve violação à finalidade da norma, que trata do sistema de gravação de voz, nem sequer prejuízo ao serviço concedido. Quanto a N3, o atraso recorreu de motivos a lei da sua vontade e gestão, e os fatos por elas responsáveis eram imprevisíveis e não controláveis. O atraso substancial ocorrido na emissão de licenças ambientais é imputável ao IBAMA, devendo a multa ser cancelada ou alternativamente reduzida. Desde a assinatura do contrato de concessão até a autorização de supressão de vegetação, decorreram 588 dias de licençamento, dos quais, supostamente, não foi possível constatar responsabilidade da recorrente. A SFE teria errado ou considerar apenas o período para o licençamento previsto no contrato de concessão até a emissão da LI e da autorização de supressão de vegetação de 488 dias, a partir da sua assinatura, o que teria gasto 100 dias adicionais ao prazo previsto no cronograma para a emissão da licença na instalação e da autorização de supressão de vegetação. Ao analisar a metodologia aplicada pela SFS, inferiria outras contradições na apuração de responsabilidades atribuídas ao empreendedor e ao IBAMA. Para explicar a cronologia dos seus argumentos, a recorrente apresentou o seguinte quadro comparativo dos dias de atraso abonados. Então, o período total de licençamento entre a assinatura do contrato até a emissão da LI seria de 749 dias. E o período não atribuído, que não seria atribuído à transmissora, para efeitos punitivos, seria o de 588 dias. O período de licençamento atribuído à transmissora, por diferença, seria de 161 dias. O período total de licençamento previsto no contrato, 367. O período de prazo para ser descontado, então, seria o período de licençamento não atribuído à transmissora, que é de 588, menos 367, que daria igual a 221. E o período de atraso para entrar na operação do empreendimento, em relação ao previsto no contrato de concessão, de 515, de modo que o período de atraso do empreendimento não justificado seria de 299, que seria a variável G. Em sede de reconsideração, a SFG não acolheu os argumentos da recorrente e manteve a penalidade imposta pelo auto de infração. A Procuradoria Federal, junto à NEL, mediante o parecer nº 523, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A recorrente, em 4 de março de 2016, apresentou informações complementares e contestou a premissa de cálculo adotada para se determinar o período de atraso sob responsabilidade da concessionária. Afirmou que, dos 480 dias constantes do cronograma anexo ao contrato de concessão, deveriam ser descontados os dias inerentes à elaboração dos estudos, tais como o Meia-Rima e o PBA. Instado a se manifestar sobre o efetivo período de atraso no justificado que a NEL deveria considerar, a superintendência de concessão, permissão e autorização de transmissão e de distribuição, por meio do Memorando 87, afirmou que são procedentes os cálculos da SFE, como atraso no justificado, e não se identificaram divergências metodológicas contáveis. Todas as dificuldades ambientais estavam previstas no edital e seus anexos, incluindo as alegadas dificuldades logísticas, meios físicos, bióticos e socioeconômicos, janela hidrológica, intensidade de chuvas e níveis de rio. O relatório da viabilidade socioambiental foi elaborado pela Eletronorte, atuante desde a sua criação na região amazônica e em uma das sócias da transmissora. Na terceira subclauso da cláusula segunda do contrato de concessão, está previsto que a qualidade dos estudos disponibilizados e as condições locais e climáticas são riscos da concessionária pertencentes à área ordinária do contrato. As justificativas para alteração do traçado demonstram melhores condições de logística e menores dificuldades para a supressão da vegetação. Quanto à construção em áreas alagadas, há exemplos bem-sucedidos de construção na Amazônia. E, finalmente, mesmo que do ponto de vista punitivo não haja razões para afastamento parcial da culpa atribuída ao agente, na análise contratual, não há justificativa para afastar da área ordinária contratual que aloca o risco socioambiental, logístico e de traçado ao transmissor. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor José Henrique Machado Fernandes, representante da Manaus, transmissora de energia. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui para apresentar nossas questões nessa relativa à Manaus transmissora. Só complementando, eu sou presidente do Conselho de Administração da Manaus, mas ainda trabalho na Eletronorte. Então, a natureza e a complexidade do empreendimento da Manaus, transmissora de energia, que da Aravante, vamos chamar de MTE. É uma linha de transmissão de circuito duplo, 500 KV, parte da interligação do Curimacapá, Manaus, 586 quilômetros, primeira linha em plena floresta amazônica, logística de apoio a obras extremamente difícil e totalmente não convencional, meios físicos, bióticos e socioeconômicos complexos e praticamente inexplorados, construção altamente dependente do regime da chuva. A despeito da Eletronorte atuar todas essas décadas na Amazônia, essa é a primeira vez que nós fizemos realmente uma linha na floresta amazônica. As demais foram pela beirada. Aqui não tinha acesso, não tinha nada. Está aí. Característica de um trecho típico. Área de torres com difícil acesso, toda logística com auxílio de transporte fluvial, solo amazônico saturado, mata exuberante com sérias restrições ambientais. Aqui estaria o eixo da linha. Não tem nada perto de forma alguma. Então, a disponibilização do voto. Eu tenho vindo aqui fazer algumas defesas e o voto não está, muitas vezes, disponível. Então, eu agradeço a disponibilização do voto ao diretor relator, com antecedência, pois nos possibilitou mais uma oportunidade para ampla defesa. Adicionalmente, acreditamos que esse fato também possibilitará esse colegiado conhecer a visão da transmissora sobre as razões apresentadas no voto e, assim, poder melhor deliberar. Eu acho que é bom para todo mundo. Não conformidade N3. Eu não vou falar sobre a N1, que é uma advertência, nós não temos mais nada a acrescentar. Agora, a N3. Não atender ao prazo de 16 de outubro de 2011, fixado no contrato de concessão, para a conclusão da implantação da linha Tucuri Macapá Manaus no trecho original Lexuga. O que nós gostaríamos, mais uma vez, de enfatizar? O equívoco na utilização da metodologia do atraso. No voto, encontram-se as seguintes informações que o diretor relator acabou de ler. Em sede de juiz de reconsideração, a SFE não acolheu os argumentos da recorrente e manteve a penalidade imposta à ordem de infração. Nós temos tido experiência com a unidade técnica e ela, enfaticamente, não tem reconhecido. A nossa esperança é sempre esse colegiado, porque lá, por diversas razões, não quer reconhecer. São procedentes os cálculos da SFE como atraso não justificado e não se identificam de divergência metodológica nem contável. Para nós, foi com grande surpresa que recebemos essa posição, pois a aplicação do método da SFE no cálculo do atraso da MTE está equivocado. Temos certeza de que está equivocado. Esse mesmo equívoco foi constatado no caso da Norte Brasil, que eu mesmo vim aqui e fiz a defesa perante os senhores. Tendo, entretanto, naquele caso, o diretor relator assim se manifestado em seu voto. Com efeito, a SFE equivocou-se ao considerar todo o período previsto no contrato de concessão para o licenciamento ambiental. 607 dias, como sendo unicamente responsabilidade dos órgãos ambientais. Em outras palavras, a SFE desconsiderou que o referido período de licenciamento ambiental é composto por duas parcelas, a saber, atividades da transmissora para a elaboração do EARIMA, no caso da Norte Brasil, 334 dias, e atividade dos órgãos ambientais para a emissão da licença prévia. Autorização de supressão de vegetação e licença, 273 dias. Assim, esse é o voto. O período a ser descontado deve ser a parcela de 273 dias, constantemente o cronograma contratual. Relativo às atividades dos órgãos ambientais, uma vez que, conforme corretamente argumentou a recorrente, o que se deseja obter são os dias gastos a mais por esses órgãos. e que não são imputáveis à transmissora. Assim, este mesmo texto se aplica ao caso agora da Manaus, pois o equívoco foi o mesmo. Desse modo, verifique-se que a correção dessa metodologia foi aprovada nesse colegiado, no despacho número 3.793, de 24 de 11 de 2015, não se esperando que equívocos idênticos fossem novamente cometidos pelas unidades técnicas. Portanto, solicito aos senhores diretores análise e revisão desse ponto, pois a despeito da correção da aplicação da metodologia da SFA efetuada em decisão soberana da diretoria da ANEL, o mesmo equívoco é agora repetido no caso da Manaus. E isso, eu acho que é um fato muito negativo para a agência. Aplicando corretamente a metodologia, o resultado de atraso é de 282 dias, e não de 415, como consta no processo. A calamidade pública. No voto, encontram-se as seguintes informações. Todas as dificuldades ambientais estavam previstas no edital e seus anexos, incluindo as alegadas dificuldades logísticas, meio físico, biótico, socioeconômico, janela hidrológica, necessidade de chuva e nível do Rio. Entretanto, em nenhum momento do voto foi mencionado que em 2012 ocorreram chuvas excepcionais que provocaram as maiores cheias em cerca de 110 anos na região. Nem a eletronorte que está lá há quase 40 anos passou por isso, conforme o boletim da ANA, que resultaram na decretação de calamidade pública em todos os municípios ao longo do traçado da linha, com duração de mais de seis meses. E que todos esses decretos, conforme tabela a seguir, apresentada, foram entregues a essa agência reguladora. E nenhuma frase é dita sobre essa situação, parecendo que não foi visto isso. Assim, de fato, a Manaus se preparou para enfrentar as dificuldades ambientais previstas no edital e seus anexos. mas não para enfrentar calamidades públicas. Portanto, tendo em conta a terceira subcláusula da cláusula quinta, onde está estabelecido que, dentre outras, situações de calamidade pública não estão sujeito à aplicação de penalidade prevista nesse contrato, solicito aos senhores diretores análise e deliberação sobre esse ponto. Aqui estão todos os decretos que foram entregues a essa agência reguladora. Todas as cidades ao longo do traçado. A mudança drástica e unilateral do traçado da LT. Talvez a melhor palavra pudesse ser corredor e não traçado. No voto, encontram as seguintes informações. O relatório de viabilidade social foi elaborado pela Eletronorte, atuando desde a sua criação na região amazônica, e uma das sócias da transmissora. Na terceira subcláusula, da cláusula 2, do contrato, está previsto que a qualidade dos estudos disponibilizados e as condições locais e climáticas são risco da concessionária, pertencentes à alérea ordinária do contrato. Sim, o R3 foi feito pela Eletronorte. Entretanto, quem forma em relatório do IBAMA, entregue a essa agência reguladora, foi o próprio IBAMA que determinou a mudança do traçado, conforme apresentado nas figuras seguidas. O IBAMA não participou do R3. Ele mudou? Ele mudou. A transmissora, tendo a Eletronorte como sócia, se preparou para implantar o traçado do R3 e foi surpreendido em plena etapa de licenciamento do empreendimento pela decisão unilateral do IBAMA de alterar drasticamente o traçado da linha. Mudou o corredor. A alteração no traçado do R3 que se situava a uma distância média de 62 quilômetros da calha do Rio Amazonas e a uma altitude média de 61 metros foi mudada para uma distância média de 21 quilômetros e uma altitude média de 39. E em plena planície amazônica isso foi mortal para o empreendimento. Mudou radicalmente as condições para as quais estava prevista a implantação desse empreendimento. Está aqui. Esse branco é o traçado do R3. Aqui foi o traçado que o IBAMA obrigou a companhia a seguir senão não teria licença de instalação. O azul. Aqui o Rio Amazonas. Imagine essa mudança. Isso aqui mudou corredor. Quem define corredor aqui. Certo? Então isso aí olha a conclusão. Esse aqui era o traçado típico do R3 que nós nos preparamos. Região Mara Fechada. Olha para onde nós fomos. Está aqui. Essa é a fundação aqui. Essa é a situação. E não reconhecendo esse fato depois acha-se que os empreiteiros não vêm para os empreendimentos não aparecem nos leilões é por conta desse tipo de coisa. Traçado resultante na mudança do R3. Aqui. Todo risco fica desequilibrado vem todo para nós. Aqui. Tivemos que desenvolver trenó para transportar material na área resultante do traçado. Aqui. Estrada da Varza em junho de 2002. Aí. Como é que a gente chega nessa torre? Como é que faz? Isso não baixava. Não tem jeito de construir linha assim. A mudança drástica no eleitoral do traçado. No voto ainda temos a seguinte informação. A justificativa para alteração do trafado demonstra melhores condições de logística e menores dificuldades de supressão. Sim, isso seria verdade em um ano normal na região amazônica. Entretanto, no ano de 2012, essa mudança de traçado em função da chuva e cheias de excepcionais implicaram na maior duração da elevação dos rios, dada a maior proximidade e altitude em relação ao traçado da calha. Além do mais, a mudança de traçado condicionada pelo Ibama, aproximando da margem do ano amazônico, implicou em grande aumento no quantitativo das fundações mais demoradas para serem feitas. Tudo com fundação destaqueada, construindo grandes atrasos ao empreendimento. Portanto, solicito, seus senhores diretores, análise e revisão desse ponto, pois o mesmo causou drásticas mudanças nas condições do digital e foi um dos fatos responsáveis pelo atraso ocorrido. As conclusões são essas que ficaram claras aí, certo? Nós computamos 417 dias de atraso e conseguimos fazer em 282, porque botamos mais empreiteiros, botamos toda a nossa capacidade empresarial em cima e conseguimos diminuir de 417, que no nosso defesa é comprovado, baixou para 82, 282. Portanto, não há atraso a ser imputado como responsabilidade da Manaus. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 523 de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que não há elementos jurídicos que isenta a responsabilidade da transmissora pelo descumprimento do prazo estabelecido para entrar em operação no empreendimento. Senhores, eu confesso que eu não atentei para o precedente dado pelo processo 48500-006502, levantado agora a sustentação oral, pelo despacho eu peguei e dei uma lida no voto. Eu vou retirar de pauta para verificar se de fato é similar. E aí eu trago na próxima reunião. Ok, retirado o processo de pauta, o próximo item. E aí